Olá pessoal, tudo bem? O blogueiro Nino Gonçalves, mais uma vez aqui para mostrar para você essa conquista maravilhosa do prefeito Toninho Patioba com uma parceria do governo do estado do Maranhão. Gente, o restaurante popular que agora no mês de março vai ser inaugurado aonde irá oferecer a você uma comida de qualidade, uma refeição por apenas um real. Duzentas refeições aí no almoço e cento e cinquenta na janta por um real. Então irá beneficiar e melhorar a vida de milhares de famílias mais carentes aqui da cidade de Gonçalves Dias. E agora no mês de março vai ser inaugurado esse restaurante popular. O governo do estado está beneficiando várias cidades com essa maravilha de restaurante, oferecendo para você uma comida boa, comida de qualidade, né? E agora é a vez de Gonçalves Dias. E essa é uma conquista, um esforço do prefeito Toninho Patioba, trazendo mais benefício à nossa cidade, ao nosso povo, à nossa gente, sempre se preocupando aí com a população. E a população de Gonçalves Dias abraça o prefeito Toninho Patioba, além de várias obras que ele está fazendo e todas estão sendo concluídas. Agora é a vez desse restaurante popular. Em todas as cidades do estado, as maiores, claro, tem um restaurante popular do governo do estado. E agora é a vez de Gonçalves Dias. Uma cidade pequena, mas que agora vai ser beneficiada com esse restaurante popular, onde irá oferecer para as pessoas, para as famílias, refeição por um real. Um real. São duzentas refeições aí no almoço e cento e cinquenta na janta. Então, onde você pode vir com sua família, para você vir experimentar aquele cardápio diferente no dia a dia e gostoso. Comida de qualidade, uma conquista maravilhosa do prefeito Toninho Patioba. A população de Gonçalves Dias abraça o Toninho Patioba, porque Gonçalves Dias ultimamente tem se transformado em um verdadeiro canteiro de obra. Toninho Patioba tem feito muito por Gonçalves Dias. E essa é conquista, conquista maravilhosa. A população, só quem ganha é a população de Gonçalves Dias. O restaurante popular fica localizado aqui, bem próximo ao posto Gavião, aqui da cidade de Gonçalves Dias. Parabéns ao prefeito Toninho Patioba por um desempenho maravilhoso, sempre trabalhando e trazendo benefício para a nossa gente, a nossa população. Parabéns ao prefeito Toninho Patioba. Até o video.